Pelo terceiro ano consecutivo, a Igreja Batista Tempo de Oração vem realizando o ato profético em Goiatuba. Já é o segundo ano que eu participo, está no terceiro ano, mas é o segundo que eu participo e esse ato profético é de grande valia para a cidade de Goiatuba pois é onde o povo de Deus se une nas ruas, pedindo a bênção do Senhor sobre a cidade declarando que a cidade é do Senhor Jesus, expulsando daqui os espíritos de suicida e resgatando os vidros para o Senhor, porque essa cidade aqui, constituída, foi permissão de Deus. Foram visitadas várias instituições públicas, empresas e comércios do município. Amém, amados! Estamos aqui, nós já oramos para os departamentos públicos e agora nós estamos aí, nessa caminhada, subindo aqui a avenida e orando para cada comerciante, para que eles venham a ser abençoados porque se eles forem abençoados, a nossa cidade também vai ser abençoada, vai ter prosperidade e não é só o intuito nosso, prosperidade, né? Nós também estamos aí orando pela vida, pela alma então estamos aí todos nós com óleo, com azeite, orando por cada um e eu fico muito feliz que os comerciantes estão aí, né? abrindo as portas e pedindo para nós orar e nós estamos muito felizes com Deus. Este ano, segundo o Ministério, terá novidades a toda a população. Bom dia a todos, hoje nós temos um dia muito especial aqui em Goiatuba com alegria que o Carvalho Ministério está aqui presenciando um ato profético e que nós estamos de Uberlândia e nós realizamos um projeto que chama-se ICM Nerd de apoio, de incentivo e desenvolvimento de crianças de escolaridade inicial, né? De reforço escolar e chega até o ensino médio e quanto ao aspecto da escola em si, isso foi idealizado já há dois anos e já está sendo implementada em Uberlândia e agora, a partir deste ano, deve iniciar aqui em Goiatuba. E vou passar agora a palavra para a Sara Carvalho, ela que é a mentora, ela é a professora da parte pedagógica e ela vai poder explicar a comunidade de Goiatuba. Muito obrigado. A partir desse ato profético agora, do terceiro ato profético, Goiatuba agora recebe algo diferente, a escolinha de reforço. Nós agora, do Carvalho Ministérios, em parceria com a IBTO, estamos trazendo para Goiatuba algo muito diferente, uma escolinha de reforço escolar. Você, pai, mãe, que está me ouvindo aí agora, olha que oportunidade maravilhosa para o seu filho. Se o seu filho estuda de manhã, ele vai ter reforço escolar conosco à tarde, das 14 às 17 horas. Seu filho vai ter todas as tarefas feitas, ele vai ser alimentado, ele vai ser cuidado pelas professoras. E se ele estuda à tarde, ele pode ir de manhã, das 8 às 11 da manhã. E isso não tem idade, ele pode ir desde os 5 anos até os 17, 18 anos. Porque nós trabalhamos também com os adolescentes e pré-adolescentes, também com reforço escolar. Você pode ser muito abençoado através desse projeto. E é uma honra para nós estarmos aqui em Goiatuba, a partir de agora, com essa escolinha. O Bispo Cláudio, que é responsável pelo Ministério da Igreja Batista, Tempo de Oração, nos fala sobre este terceiro encontro que tivemos. Amém, glória a Deus. Nós estamos aqui finalizando a caminhada, a primeira parte do ato profético. Nós oramos aqui nos órgãos públicos, no presídio, como haviam dito. Oramos lá na prefeitura, depois subimos na feira coberta, o lago, oramos lá no Ministério do Trabalho, depois na assistência social, no SUS. E por fim, nós fizemos uma oração aqui e encerrando aqui. E eu quero agradecer mesmo a presença das pessoas que vieram caminhar conosco. Não é fácil. Caminhamos aí quatro horas e meia sem parar, no sol quente, mas Deus nos deu a vitória. E também quero agradecer todas as autoridades da cidade, todo o município que nos deu um total apoio, a polícia militar, a rodoviária, o corpo de bombeiro. Então eu quero agradecer. Essa foi a primeira fase. Agora nós vamos almoçar e depois nós vamos ter uma administração. E está acontecendo agora também aquela ação social. Tem pessoas cortando cabelo lá dentro gratuito, a inscrição para aula de reforço está sendo feita lá dentro, o workshop de maquiagem, nutricionistas, advogados, psicólogos, dentistas, estão lá dentro fazendo uma ação social. Então, amado, enquanto nós estamos orando, existe outra equipe cuidando do povo de Goiatuba. Amém?